A noite era do Bruno, era do operário. Colapso! A sua cadeira é o outro. A sua cadeira é o seu corpo. De novo. Marlon da Silva para a esquerda avança. O Brasil. Pode ser a última do partido. Da Silva penetra no área. A sua cadeira é o seu corpo. O centro! Gol de Águila! Bruno Cairon! E o 3 a 0! Eram gols e, bom, um mais já sobre o final. Conexão Brasileira para o definitivo 3 a 0 de um Águila que me animo a dizer, me animo a dizer, de seguir a siesta para... ... 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